Quadros, o presidente da Anatel, o Baigorre, falou que as tags precisam colocar uma proposta à mesa efetiva para cobrar das Big Techs. Como é que você vê essa questão do Fair Share? Bom, o Fair Share é uma questão que está rodando pelo mundo. Ou seja, você vê noticiário da Europa, da Ásia, Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos inovou, está fazendo uma reviravolta agora em função da mudança de governo, de vez que o presidente da República anterior tinha sido, com relação à neutralidade de redes, que é um dos problemas para sustentar o Fair Share, principalmente por parte dos provedores de conteúdo. O que acontece? Na hora que o presidente da Anatel falar isso, ele tem razão. Primeiro, eu entendo que ele tem razão, porque a Anatel, e não somente a Anatel, mas também como se trata de um problema de competição, e nessa hora o CAD também precisa se envolver nessa questão. Eu vejo assim. Mas é claro que a questão é muito complicada, não é algo tão simples. Daí a dificuldade que a Anatel tem e terá para poder resolver essa questão, pois, é claro, o investimento desde a privatização de um trilhão de reais, feito pelos operadores, eles mostram esses números, eles querem ver como conseguir fazer uma remuneração da rede que é usada pelos provedores de conteúdo. É claro que um precisa do outro. As telhas precisam, porque elas não promovem, não produzem conteúdo. Os produtores de conteúdo precisam da rede. Então, é uma questão que precisa de tempo, mas não tanto tempo, porque a questão não está à mesa. Quando se fala, as telhas erraram na estratégia do Zero Hating? No começo, você foi buscar uma questão antiga. Eu entendo que sim. Ou seja, eles não fizeram uma avaliação estratégica do que seria esse negócio. E está aí agora o problema. Então, o Zero Hating foi num momento em que talvez não estivessem de posse de todas as variáveis, e de repente a variável virou um problema. E entendo sim, e até concordo com essa tese de que subavaliaram o Zero Hating e agora querem corrigir uma falta de uma avaliação estratégica. Mas como corrigir? Porque hoje o beneficiário do Zero Hating é o cliente do pré-pago, é o cliente da classe C, D e A. Óbvio que a classe A e B também se beneficiam nisso, mas especialmente os clientes da classe C, D e A, que usam a internet, entram pelo Facebook, entram pelo WhatsApp. Como é que o senhor enxerga essa situação? Eu enxergo de modo que não deva ser onerado o usuário, principalmente porque é um usuário que precisa de inclusão social, não é nem digital, é inclusão social mesmo. Então não pode ser para o lado dele o peso da balança. É algo que os contendores maiores, as Big Techs, as Big Telles, se entendam para ver como não onerar, principalmente o consumidor que precisa de inclusão. Como é que o senhor está vendo o mercado? Nós estamos vendo a expansão do 5G, ainda tem muito por crescer, a gente sabe que precisa de muita banda larga fixa, o que o Brasil precisa fazer rápido no mercado de telecomunicações? Hoje o que todo mundo quer é a banda larga fixa. O Carlos aí faz, seja no escritório, seja no domicílio, seja na escola, no local de trabalho. Então é fundamental o acesso e nessa hora em que as operadoras tentam fazer com que essa infraestrutura esteja disponível, claro que elas querem buscar remuneração também. Então eu vejo com atenção e com muito cuidado, com muita cautela, para que não venha a ser criado algo, ou seja, uma modelagem que venha a prejudicar o consumidor que precisa de inclusão. E as concessões? Ah, esse é outro problema, né? Não basta o problema do Fair Share, as concessões é um problema que está mais demandante, mais exigente por parte da atuação da agência. E esse aí realmente precisa de uma atenção maior, porque já estamos agora no final de 23. Então só tem mais um ano, 24, 25, tem a conciliação, que seria uma solução. Está então o Tribunal de Contas tentando ver como conciliar essa questão. O ideal é que haja essa tal conciliação, porque senão vai ficar muito difícil, principalmente para a agência reguladora. Obrigado. Obrigado.